Cozaguia Cozaguia Há quatro anos, cinco, eu estive pela última vez na Zap. Não sei quem viu. Última vez. Eu vou vos contar essa história. Só para vocês perceberem como é que as coisas são injustas. Vocês, entretanto, já viram que tentou uma ministra se matar, não conseguiu. Eu não sei se é falta de escola ou se é arma do MPLA. Porque aquela merda nunca funciona. Mas eu contava a dizer o seguinte. Há quatro anos, eu fui convidado para a Zap. Chegando lá, no final, logo no início, disseram, olha, no final ficas para fazer umas perguntas a Micaela Reis. Porra, Micaela Reis. Eu já lhe tinha entrevistado há uns meses. Eu já sabia mais ou menos qual era a linha de pensamento dele. Mas está fixe. Vamos. Naquela altura, o contexto era só na Angola Estrilho. Todos os dias, Saturnino, Isabel. Isabel, Saturnino. Estou na Zap. Estou no programa normal. Ainda não está no fim. Estou no programa normal. De repente, estou eu, o Scroo e o Daniel. O Scroo e o Daniel, músicos, estavam a discutir se a música do Atão, Atão, do Puto Prata era Kuduro ou Afro House. Era essa a discussão. Kuduro ou Afro House. E é a primeira vez que eu digo. Sabem o que é que isso é? Falta de escola. Porque se tivéssemos escolas de música, vocês, músicos, não iam estar a discutir se isso é o quê. Continuamos o programa. Entretanto, o Coutinho entra a meio do programa. Chega atrasado e a justificação dele estava a trânsito. E eu entro. Sabem o que é que isso é? Falta de escola. Porque tem muita gente que conduz e não tem carta. Então, mais rapidamente, ele tinha que virar à direita, virar à esquerda. É falta de escola. Vai fazer trânsito. As pessoas vão atrasar. O Coutinho atrasou. Continuamos o programa. E depois chega uma altura em que o Daniel desafia o Coutinho e o Scroo a dançar. E se vocês se lembrarem, houve um tempo em que se dançava muito a fazer caras. Tipo... Eu não tenho jeito para essas merdas. Até porque eu não sou feio. Mas quando as vezes... Fica assim um bocado, sabe? E aquilo estava engraçado. Acabou já o desafio. A câmara veio para mim e porque eu sou humorista, tenho que dar uma dica. Eu disse, olha lá em casa, é só para avisar que esse mambo é engraçado, mas não é humor. Estrilho. Foi só isso que aconteceu. Juro mesmo, quem tiver pode ver o vídeo. Foi só isso que aconteceu. Deu já um estrilho pedido. Aparentemente eu quis dar uma dica. Eu estudei o Coutinho. Não. Cenas. Começamos a discutir. O Daniel também pipoca. Está tipo aquelas maneiras. Pipoca. Hum. 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 Eu gosto. Hum. Hum. No final, nós fomos lá vender o nosso peixe. Fomos lá porque ele tinha show, eu tinha show. E nós não vendemos o nosso peixe porque estávamos a discutir um com o outro. O que é que eu digo? É falta de escola. Porque se nós tivéssemos estudado os dois, sabíamos que tínhamos dez minutos aqui da audiência, para Angola. Íamos falar do nosso trabalho e não discutir interpretação, semântica. Saímos do programa. Fomos lá para fora. Quando chegamos lá fora, eu já estava a receber boi de mensagens, boi de estrilho, boi de todos os mambos. Ah, bá, bá, bá. Armado, arrogante. Bá, bá, bá. O cotinho está a bazar e eu digo, bro, espero que tenhas percebido o meu lado. Eu percebi o teu. Estamos fixos. Nunca mais ficamos. Agora, recentemente. Não. Agora, recentemente, começamos a fazer as pazes. Mas então, desde aquele dia, ficou assim um estilo maluco. E eu disse falta de escola. Eu não tinha noção do que eu tinha dito. Eu disse. Porque eu estava com o feeling. Sei lá. Era rodeado de gente burra. Mas isso não é justificação. Primeira cena que me faz pensar que a mulher não tem que participar mesmo do casamento. Tem muita ideia, man. Tem muita ideia. Vejam lá. Senta, filha. Como é que vamos fazer o casamento? Não. Uma coisa simples, Orlando. Eu também não quero assim tanto, não. Uma coisa assim para mim. Epá, vamos à conservatória. Depois, almoçamos. Descansamos um bocadinho. Como amanhã é a igreja. Vamos, que é rápido. Vamos na igreja. Depois, vamos ao copo d'água. Tá bom, filha. Tá bom. E o copo d'água, como é que vai ser? Não. Uma coisa tranquila. Eu acho que quem está para se casar e teve essa primeira... Porque normalmente essa conversa é quando o casamento está para daqui a seis meses. Então, naquele dia, tens que lhe trancar já numa banda. Vocês não têm que participar mais de casamento de ninguém. Porque quando ela for contigo e assistir casamento de uma amiga, sei lá o que... Gostei da Grinalda. Não precisa de coração, não. Tem que ter também aquela de coração. E você? Nossos homens ao lado? Nós não estamos a ver a porcarada de coração que você viu. Nós estamos a ver quanto é que custa esta merda? Quanto é que custa esta merda? Custa quanto? No fim do dia, vocês quando assustaram já ultrapassou aquele budget. Já não é aquele budget. E se você chegar e tentar falar a filha, então, isso diz... Não, Randa, é sério. Só se casa uma vez. Ok. Quer dizer, então a resposta é... O facto de só se casar uma vez quer dizer que eu vou ter que sofrer várias vezes. É assim, é muito chato. E há coisas dentro do casamento... E quando falo casamento não estou a falar a relação entre as pessoas. Estou a falar a festa de casamento. Eu até hoje ando com raiva do primeiro casal que fez uma festa grande, boa, bonita. Porque as outras mulheres que viram aquilo colocaram na cabeça que tudo aquilo que aconteceu é que tem que acontecer sempre em todos os casamentos, em toda a vida, para sempre. Amém! É irritante! Há coisas dentro do casamento... Assim, dentro da festa de casamento vamos ainda conversar. Há coisas... Desnecessário! Desnecessário! É desnecessário! Mas porra, aquela porcaria de buquê é para tirar assim atrás. É para quê? Compre aquela merda tão caro, mas é para tirar atrás. Ah, porque é para dar sorte. É sorte do caraço! Eu é que estou a tirar do meu bolso, porra! damas! Aquela porcaria, não fazem nada! O que as damas de honor fazem? Vamos ir na comunidade... Fazem o quê? Abandonaram os namorados e deviam estar com os namorados dela naquela hora. Ficam a andar com a mulher ali que já casou. Vão também procurar vossos casamentos. Ficam ali. e depois tens que pagar procurar de vestidos das damas. E ficam ali também, parecem grandes pessoas, também tem que lhes comprar carro, tem que ter carro para elas, tem que alugar carro para elas. Não é chato, mano. Para mim, casamento devia ser uma... Epa, chega ali, assinou, vai, um copo d'água, tinha dinheiro, vamos dormir. É normal. Eu não estou a casar para ser feliz. Eu tenho certeza que não vou ser feliz porque a minha dama tem dois aspectos que eu já sei que não vou ser feliz. Minha mulher, às vezes, não se expressa bem. Eu irrito a pessoa que fala mal português. Não gosto. Não vê mensagem... Quem escreve uma mensagem para mim não respeita vírgula. Irrita-me. A minha dama, quando me manda uma mensagem, como é, traz o pão. Eu, primeiro, chego assim, observação. Til nasal, não há O. Depois, olha, vou trazer a procalha do pão. Ela estou a casar porque engravidei. eu não conheço um homem que sonho dele desde a infância possa... Um fato do casamento. Quando eu casar, meu Deus, há 25 anos. Ninguém! não tem! Homem não sonha com essa merda! Não! Não! O homem, até chegar o dia que tem que pensar que tem que casar, são etapas. todo mundo que está aqui, todo mundo que está aqui, e você que está também acompanhando isso lá no YouTube, o Raco parte. É assim, homem! Homem! Calma lá! Homem! Sempre foi comendo aos poucos. Dá uma sensação horrível no dia da apresentação. Apresentação! Quando andamos a falar, já estamos há um bom tempo. Orlando, eu acho também a ser fixe, para o pessoal te conhecer. A partir desse dia, começam a amar, mas eu digo... Nós estamos fixe! Está tudo bem, mas que as mesmas são estragadas. Ok. Homem gênero. A partir daquele momento, nasce assim um pequeno sentimento de seriedade. De que porra, esse mambo pode me levar no mambo. Mas não vamos driblar. Vou lá, né? Dá um coxa-cara e tal. Levo um vinho, uma conversa e tal. Só que ali, a família da mulher já te pôs uma armadilha, meu irmão! Você basta chegar aí naquele dia da apresentação, vão já falar do pedido. Quando falar do pedido, vão mandar já para casamento e você está assim, só vai gerindo, vai gerindo, vai gerindo. É tipo gravidez, ninguém te engana. Você não sabe, a mulher ficou grávida porque ela quis. E você tem que estar... É verdade, mas não estou frustrado com essa cena, mas vou casar mesmo assim. Muito obrigado. Meu casamento é na sexta-feira, vocês não estão convidados. eu já fui casado, agora eu sou feliz. Mas não sou nada, não sou nada, não sou nada, porque eu fico sempre a dizer se mamo. E as pessoas dizem que eu, quando venho com as conversas, porque separação, é porque ainda me dói. Dói. Mas não é isso que está em causa. Não é isso que está em causa. Não é isso que está em causa. Não, não dói. Não dói. Até eu quero que as pessoas sejam solidários com vocês. Porque se vocês não perceberem um bocado, vocês estão numa relação tóxica há 45 anos. E quando, se houver separação, eu sei que vai ser amigável. em que vocês ficam com os impostos e eles com as influencers. Na cadeia descobriu, mambo. Perigoso na cadeia nem te violarem. É se você gostar. Só gostaste, meu irmão. É se mambo vicia. Eu quando entrei para... O primeiro dia que entrei já... Tua celeste. Entrei para encontrar João e bem grande a dormir. Dedo grosso. Olhei cheio. É se me agarrar a morrer. E quando me olhou... Tudo bem? Dizia tudo. Gatremé já bué. Te adoiu ir também de lado. Você fez o que para estar aqui? Quando te perguntam se mambo na cadeia. Você tem que ser um habilidoso. Porra. Comprei um tênis novo. Está vendo? Um tênis bem branco. Fui no boda. Me pisou. Só me pisou. Puxou uma faca. Espeitei do pescoço. Ninguém morreu. Mas ainda ele vai tentar vir também. Espeitei com a faca. E o pai dele correu. Mas quando eu sair daqui, vou matar o pai dele. Mesmo o filho dele que está para nascer. Vou lhe matar. Vão ver mesmo. Se sou fudido. Se não dá para se meter com ele. Eu não cometi o erro de falar. Sou inocente. É. Eu estou bem boa. Dois horas estou a dormir. Estou vendo que está me acordando com carícias. Me pegando na chucha. Fica calmo. Fica calmo. Está maluco. Você me conhece. Está tremendo. Está me lamendo aqui na ponta. Chegou uma altura. Eu estava lutando entre as sensações e a mente. A mente está gritando. Fica calmo. Você é homem. Aguenta esse mambo. Mas as sensações. Chegou. Está me subiu uma energia no corpo. Chegou. E quando foi na orelha. Aí eu comecei a entender. Em boca no dia. Não quero. Depois começam a puxar. Não quero. Não quero. Eu comecei a perceber. Em boa. Chegou. Quando começou a me cair. Começou a me subir. Baixou o calção. Fica calmo. Baixou bem o calção. Pegou. Agora dedo. Chegou. Começou a brincar no ânus. Anus é perigoso. Está brincando no ânus. Fica calmo. Está brincando. Quando começou a brincar bem. Está rebolando. Chegou. Calmo. Chegou. Chegou. Estou tirando o dedo no meu coração. Chegou. Caralho. Porra. Chegou. Aquilo é bom. O item é mexer bem. Chegou. Esse mambo é fudido. É. Depois do dia seguinte. Estou acordado. É o mambo que mais me irritou na cadeia. É o mambo que eu não gostei de estar preso. Esse mambo. Estou acordado do dia seguinte. Chegou. Pergou. E trocaram de cela. Porra. Caralho. Meu. 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 Tem um tio. Esse meu tio. É muito matumbo. Hein? Meu. Não estudou. Meu. Não estudou. Matumbo de verdade. Vive em Bengueira. Acho que é em Bengueira. Uma coisa assim. Mas eles têm um filho. Graças a Deus. Formaram um filho. Filho, agora é médico aqui no Américo Boa Vida É Então a mulher dele apanha dor de dente Infelição urinária, ele liga no filho Alô, filho Tua mãe está aqui com problema na cona Pai não está conseguindo esperar Porque a cona da mãe está doer Filho lhe fala, pai, não é cona Diz-se vagina, pai Como então? Estou sempre a te repetir isso Não se diz cona Diz-se vagina Pai, filho, espere com uma coisa Sim, pai Pai, não diz cona Diz vagina, por favor Por favor, vagina Tem solução? Sim, pai Pai vai pegar, vem aqui em Luanda Nós vamos tratar disso, tá? Mas quando o pai chegar, não pode falar cona Porque quem vai te atender são os meus colegas Essa não é minha área Então eu vou ter que dizer que são os meus pais Para vocês atenderem rápido Então, por favor, diz vagina Está bem, filho, não se preocupe Mas cona da mãe tem solução ou não? Pai, tem solução Chegou o dia, vieram já em Luanda Ele já tem alimentação Filho, é hoje que vão resolver o problema da cona da tua mãe Pai, não se diz cona Diz-se vagina Por favor, pai, não me faz envergonhar Aqui no hospital Só que depois eu sou um médico Já deixa o nome e tudo mais Não pode falar assim Meus pais não podem falar assim Tá bom, filho Vagina não, é? Sim, vagina Olha, o meu colega está aqui atendendo Por favor, pai Não me faça envergonhar Vagina, tá? Sim, filho Vagina Não se preocupe Pai, filho Basou O colega Entra assim Senhor, pode explicar o que a tua mulher está sentindo? Olha, minha mulher está com problema aí embaixo Isso está aqui Ai, ué, meu Deus Esqueci o nome Isso então aí embaixo É isso que calça guarda Em vez de biquíni guarda Colar guarda E o que é tão? Pai, não estou a conseguir perceber o que o senhor quer dizer Então é melhor Se explicar Ah, meu Deus Pô, está olhando na janela Vê o filho a passar no corredor com os colegas Meta a cabeça e grita Filho Pai Qual é mesmo o novo nome da cona da tua mãe? Filho lhe gritou Evagina Pai Gota gritou Porra Ele anda tudo modificado Até cona, até apelido É? Uma avó morreu E deixou uma herança Só que os filhos Só abriram os baús Este ano E herança É para os filhos direto Resultado Se dividiram Só que eu era o neto Favorito Não me deixou nada Vocês devem estar a pensar Tecido Não A pila Herdei a pila do meu avô É grande por quê? Porque está morta Embalsamada Vocês gostam? Essa conversa Que as damas nos impingem Por como tem que participar da maternidade Não é conosco Por isso é que é mesmo maternidade Chegou um momento Aí Que eu só estava à espera Minha dama Metou na cabeça Que não queria epidural Então Queria mesmo sentir as dores Chegou um momento Que eu só estava à espera Que a minha dama Dizesse Ui Podes dormir E era mesmo tudo Porque ela está Se matando de dor E pa A unha está ali Próximo A tentar fazer aquele coro Tipo Mas eu estou tipo Poga São três horas Então eu estou com muito sono Eu só estava conseguindo Pensar no sono Ela está Olha Depois eu ia Matirava assim Numa banda Já encostava Toalha e olhar Mas naquela apogadilha Sou E não me liga Ferra Porque o meu plano Era simples Eu estava tipo Ok Ela quando chegar nessa parte Vou mesmo ferrar Mas depois vou falar Que ela é que me mandou dormir Porque senão Eu estava muito preocupado Eu não estava preocupado Já estamos no hospital A situação está a correr bem Já metendo aí o aparelho Estão a ver Batimento cardíaco Está normal Três por cento Ou três dedos de dilatação Está purinho Esse mambo é só às quinze Eu vou ficar acordado Até às quinze Eu não estava Mas se vê Daí depois Você começa a sentir fome Mas no meio daquele pânico Aflição Como é que você vai dizer Olha Estou fobado Não dá Tem que simular Que também está aí Mesmo bem empenhado Mas Tu começas a sentir Logo ali A inutilidade do pai O pai é um ser inútil É sério Porque é assim Essa cena toda A minha idade nasceu Nem um mestre já estava A me perguntar Como é que é ser pai Como é que ser pai como? Não tem como A mãe Começa assim a ser mãe Porque ele é que está carregado Está sentindo todas aquelas coisas Nós nunca sentíamos em nada E depois os bebês Têm mau hábito Está se mexer Você põe a mão Ele para Você tira ele e bica Põe a mão e para Tira Tipo Epa Até bater os tais nove meses E você mesmo Não tiveram contato nenhum E depois Essas damas todas cresceram A ver novela É sempre aquilo Ah não Tens que falar com a bebê Para ela Conhecer a tua voz Às vezes ela chegava com a barriga Metia assim a minha frente O gato tinha que fazer já o coro Agora a primeira dica Que vinha na cabeça Vou falar o que? Eu já Filha 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 Aquilo era só boi de filha E ela também Fala com a criança Você tem que falar com a criança O único homem que está ali Mas eu vou falar o que? Da machete Mandaram o que? Angola não é um país Que está dividido entre branco e negro É mesmo mulato e negro Aqui em Angola Mulato não é negro Eles só falam já que é negro Quando assim A bífise e o caraça Mas na hora de se põe em cima Na hora de se puxar nos bancos Ser gerente dos mambos É latão Isso nós sabemos E depois tem sempre aquela cena Minha dama sempre ouve Pô Ser clara Entra na água Cabelo não fica liso Pô Ser black Parem com isso Então Está passando um mês Minha filha está clara demais E eu estou tipo Pô Essa negra foi puxar Foda ela O cabelo Está assim Meio dúbio Tipo É mel Tipo Não é Mas está todo encaracolado Eu estou tipo Porra Será que essa negra é só latona Isso vai ser outro problema Na minha vida Então Estávamos pausados Sabem já As avós sempre a fazerem comentários Um dia minha mãe Olhou assim para trás da orelha Disse Olha a orelha dela Como está assim escura Acho que daqui a mais uns meses Vai ficar da tua cor Eu também Menos um problema na minha vida Até hoje Minha filha Não está ficando da minha cor Olha Eu estou todos os dias Espera Eu estou dizendo Isso não é normal Faz favor Filha Escureça um pouco Você não traz problema No teu pai Porque imagina Que amanhã Entre na vida política Ou algo assim Vão já falar quem? Você Que tua filha é mulata A conversa de pai presente É uma falsidade É uma conversa Isso é uma conversa inexistente Pai presente Não existe Nós pais Só queremos saber Filho está fixe Está-se bem De repente Está me contar Que a final 3 da manhã Acontece não sei o que É porque 5 da manhã Porque O que? Como assim? A que hora? É porque não Ela quando vai tomar banho Gosta-se Gosta como? Essa milha Não fala Gosta de quê? E passam Essa ideia Quando ficam a falar Porque o teu pai não presta Não O pai presta Mas A coisa Isso não tem nada a ver Conosco Todas as mulheres Também estão aí Não é por mal Eu Não saio Nessa pandemia Eu não saio Eu estou a ver Minha filha Desde que nasceu Até agora E a única coisa Que eu sei É que ela está bem Só É a única coisa Mas quando passa na mãe Fica tipo Eu estou a passar Minha vida toda Fora de casa Está tipo Gajei um rosqueiro Se eu estou assim Os rosqueiros Estão como? Imagina que tem Um marimbondo Na rua Normalmente eles não estão na rua Eles fazem Lexus Assembleia Lexus Assembleia Mas imaginem Imaginem um dia Vou comprar pão Um marimbondo Foi comprar pão Porra Ah não O relógio O relógio tem que ser Três vezes o do Danilo E de repente Dois motoqueiros A vir Perigo Sabem o que é Que vai acontecer? O marimbondo Vai subir Oie Monstagiários Não vou me mentir Você é do bairro Cúia Você é do bairro Cúia Ih Nosso bairro Mosquito Não pica Só assim Pica com faca Trá Não quer dizer Cúia Está vendo Mosquito Está de picar Ele já não É chamar o dragão Showtox Manda foda Já mandaram foda Há muito tempo Mosquito Está levantando Mosquiteiro Tem dragão Ele fala Ué, ué, ué Está para a boca Está para a boca Está para a boca Cúia Bue Não, agora Estava ouvindo Os mambos do Pret Show Assim a água Não é internacional Bebem em todos os países Mas não é internacional Eu olhei os comentários Estavam falando Não, o Pret Show É burro Você não tem respeito Pelo animal Eu duvido Que o burro Ia aceitar Ser chamado De Pret Show Mas como é que Vocês chamam O Pret Show De burro Não tem respeito Não tem respeito Está a ver Oi A boi do Pret Show Sobre o teu fã Eu fui em Benguela As meninas de Benguela São extremamente educadas Mil das dezoito anos Falei essa jada Para lhe cunar Está me chamar tio Aí já travou tudo Está me chamar tio As meninas de 11 anos Aqui no casamento Falei chocolate Está bom Olha a diferença Em Benguela A educação Extremamente elevada Está vendo O taxista Aqui o cobrador Lotador Está te chamando Já te pegou Tipo Vai te fazer Já é uma técnica De judô Lá não Mas não vamos Você mesmo Que não quer subir Tais de um outro Você fala Não vamos É claro Vamos Não batem palmas Tem medo Estão com o medroso Estou pausado na parede Peitado Não sei se estou aonde Tem um bairro chamado Compão O taxista começou a chamar Compão 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 Eu falei Ué Para É pão com o que Direito O que está falando Não É bairro Eu falei Che Você ainda é Benguela Comenta Pão com o bairro Direito Esse irmão Me matou Mas é Benguela Estão bem fixos O problema deles Acho que Naquele tempo da guerra Eles ficou muito na mente Porque Elas falam muito de arma Então eles chamam Moça Moça Vem Ela está falando Acá Eu falei É É É Stop lá Acá não Acá que estão Usando para saltar Em Luanda Não faz isso Na vez passada Aqui tem um mambo De improviso Temer a sexo Não falei nada de sexo Naquela semana Só com o Ney Só para aprender Alguma coisa Aprendi Vou vos dar aula Primeira mentira Que os homens contam Só vou meter a cabeça Todos já contaram E tem um mambo Que a irmã Gostou Não sei se ela fez isso Porque Elas falam Para Mas é para continuar Afinal Elas falam Para 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 Eu parei Ela falou Burro Não estou te obedecer É para continuar Desde quando É que parar Continua Na linguagem Delas Mas o mambo Que me matou É que nós estávamos Nus Ela me disse Não estou preparado Eu falei Claro que não estáis preparada Estás nua Burra Aí estávamos Se chamavam É de burro Aí estava Cato Estava tipo A família É de brento Ah, anda foder Eu sou o casen Vou la lixabui Mocota Vou la lixabui No casen Vai ver quando voltar Assim foi Nunca mais vai lhe ver Lhe deram No casen Agarram o gato No primeiro Lhe batem Depois perguntam Esse fez o que? Já lhe deram Já lhe deram Ano E a E em bengue Ela ouviu o mambo Porra Olha Aquilo até me deixou Um pouco triste Muitas crianças Fazem A pesca Eles fazem aquela Chata de esforfite Basam Os adultos também Eles têm que sustentar A família Nem O emprego não está fácil Está aqui Eu sou humorista Acham que é mesmo Minha vontade Não é minha vontade Não está aqui de coração Cinco milho Que vão me dar Nem muito Mesmo os panos Que me deram de prêmio Para fazer coisa Nem muito lá Cortou para fazer pano É estimulado O que estão fazendo No país As brincadeiras Dão muito Que eu não acho justo Aquela O teu pai É jogador Porra Tu pai é eletricista Mas você responde Que é Já deram conta Tu pai pode ser eletricista E agora Falam que as crianças De agora Estão muito assanhadas O cara Lá também eram Faziam bullying O mano de ela Era bullying O mano de ela O mano de ela Ouvi dizer Que a manacém Está lá em cima Do mano aia Talvez ela não goste do aia Ela vai vir Ai, ai Aquela aí Não dá pra mim Só dá pra ti Lhe levo na praia Não sabe nada Lhe dou cerveja Fala aquele xixi Olha o pedo Nós crescemos todos Angola é um país Grande e belo Nós crescemos assim Se nos mentiram É outra conversa Mas nós crescemos assim Porra Não era Angola Um país grande e belo Não sei quantos quilómetros Não sei aonde E nós temos Boete de verde Nós temos Boete de verde Paisagem Mas aqui na cidade Em todas as cidades É boete cinzento Já pensaram nisso? É boete cinzento Eu andei esse tempo todo A procura Porra Por quê? Por que que será? Cheguei a uma conclusão Sabem por que nós Não temos jardins? Porque verde É da unita Algumas pessoas Estavam a dizer que Eu tenho algumas Semelhanças com o burnito Não? Não tenho? Eu vou explicar Quem não sabe Tenho por quê? Porque o burnito É magro Eu sou magro O burnito lá É vice Aqui eu sou vice Só que O vice aqui Não lhe dá nada O vice lá Não faz nada Não faz nada Aqui ele não faz nada Quem vai aqui Para a primeira vez Vem sempre Quando eu tiver Subir me chamam vice Tem que chamar vice Pelo menos na rua A madame Ela vai se impressionar Chega Essa aqui é vice Vai me seguir Vice Isso aconteceu com a madame Que eu lhe falei Trabalho no banco Ela me seguiu Chega Eu trabalho no banco Depois Para a hora de me seguir Quando me encontrei Ela fazia stand-up No banco Eu trabalho no banco Não trabalho no banco Eu trabalho no banco Eu não menti A interpretação é dela Se ela me viu De fato Ele vai trabalhar no banco Pensou que No BNA O Curu Não Esse é o banco Sagrado Meu dinheiro Vem daqui Vem daqui Eu devo respeitar Estou aqui Estou aqui a trabalhar É verdade É verdade Eu quando vejo Alguém Abicar esse banco Fico bem mal O vice não faz isso Valoriza Valoriza Fica aqui Fica aqui Quando a pessoa É bacongo É barra É bacongo Tem cabeça grande É barra É barra Antes era assim Agora não Eu ia bacongo Cabeça grande Mas é sereia Não é barra É só sereia É só sereia Eu escolhi Começando a me seguir De um coro Organizando um boda Vamos começar A seguir no boda Foi na boa Eu também Como já estudei patologia Quem não sabe O que é patologia Vou explicar O que é patologia O que é patologia Sabe que eu sou muito didático É só eu É aqui Patologia Para quem estudou Um bocado Sempre sabe Que estamos definindo Uma palavra Definimos sempre Etimologicamente O que é isso Divida a palavra ao meio Logia e pato Logia o que é Logia é uma palavra Que deriva do bandido Quem não sabe O que é bandido Grego Grego O que eu gosto O que eu gosto É que eu faço piada Que vocês demoram Um bocado para entender E eles fazem Direitamente Logo vamos ver Não Eu estou no outro nível Eles fizeram já E é como fácil explicar Logia Vem do bandido Quer dizer grego Que significa Ciência Pato É a arte De você entrar Em algum lugar Sem ser convidado Caso se procederes Assim Eis um animal Eu entrei Eu estava sujo Fomos jogar bola Estava sujo Eu entrei Na festa Das cúli Estava a tocar um som Eu não sei bem Como é o título Dessa música Os mais velhos Que estão aqui sabem Mas eu sei Que na minha cabeça Tem melodia da música E nós angolanos O mais importante Tem melodia Letra esquece Aquilo aí Eu estava vendo Quem cantar Que mano Tence Campante Está na impressão, né? Agora você contou O pato exagera Então, olha assim Os que pagaram Dinheiro na festa Os que pagaram Estudando Eu entrei Ei, a mão estava sujo Esse colega aqui Esse aqui é o bandoso É o bandoso Tá sujo Esse é o pato Esse é o pato Aí quando fala Alguém é o pato Até pessoa que não te conhece Tira já um relatório teu Angolanos assim Esse ele conhece Esse pato está feio Até no ombro Tu é rijo Esse pata Esse pata Não pata Eu não tenho comigo Eu estava bem sujo A bailar E o pato pede sempre Magita, magita Todo mundo Todo mundo Todo mundo A galera assim Eu bem sujo E falo Desculpa, colega E depois comecei a ver Tá, a vida é comigo Acho que tem vida é comigo Esse é o pato Acontece com todo mundo Vamos descobrir Como essa galera está a ver E não quer mais vida aqui Eu bati assim No toque Quando bater assim Me tocaram aqui Colega Colei assim Colega Eu falei assim Você não te convidaram Está assim muito sujo Você não te convidaram Todo mundo Que está aqui limpo São convidados Você está sujo Você é pato Eu olhei E falei assim Colega Desculpa Eu não sou culpado De tu faltar Na aula de biologia Na biologia Aprendemos Que está dividido Em duas partes Zoologia E botânica Zoologia Estuda os animais Botânica Estuda as plantas Se tu tivesse Prestado atenção Na aula de zoologia Saberia Se eu estou assim sujo Não sou pato Sou porco Vou dançar Lá fora Tem uma roulotte De polícias Cheguei lá Na mesma semana Cheguei lá E pedi um cachorro Me deram Me deram corrida Me deram corrida Ficaram bofudidos Me deram corrida Porque eles já tinham Uma avisada Nessa semana Que eles só servem Faíta Senhoras e senhores Muito obrigado Pela vossa presença Obrigada Obrigada Obrigado.